É isso aí moçada de todo o arquipélago asiático, esta pegada vai para quem curte a balada de Aitken, na Goia. Hot Party Night do Clube Maverick, livre para quem adquirir a cortesia antecipadamente, ou por depoimento no Orkut, Cowboys de União, ok? Observação, cortesias limitadas hein galera? Valeu e até lá! É isso aí! É isso aí! É isso aí! VEMO VEMO Você deve dizer minha palavras Eu quero ver o que eu vos Garibolu E aí 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 E aí